Alô amigos do Boca no Trombone Uberaba Aqui estou eu fazendo uma caminhada pela praia de Itanhaém com o meu amigo Toninho Toninho é esse camarada que você vê aí na frente, já vou aproveitando aqui para agradecer a estadia que esse camarada ofereceu para a gente Muito obrigado viu Toninho, nos trouxe aqui para conhecer essa praia bacana, hospedou a gente em sua casa de praia E a gente está aqui contemplando essa bela imagem que a natureza nos proporciona Boca no Trombone Uberaba, diretamente da praia de Itanhaém em São Paulo Levando essa linda e bela imagem para o Brasil e para o mundo Obrigado